Se eu só contar, vocês não acreditam. Formiga! Eu bem tranquilo dormindo, como é de costume. Eu senti umas coisinhas andando em cima de mim. Eu inventei de acender a luz. E me deparei com essas criaturas na parede. Pouco depois que eu acendi a luz, elas foram para a lâmpada. Era em volta da lâmpada. Tinha muito mais. Não é metade do que tinha. Agora a pouco eu abri a janela, acendi a luz de fora. E comecei a fazer isso. Um borrifador cheio de piboa e outras coisinhas. E agora elas estão aí. Na minha cama. Morrendo na minha cama. Na minha janela. Eu vou matar toda. Morra. Criatura do inferno. Criatura do inferno. Criatura do inferno. Estou saindo do buraco do chão Eu sabia que eu tinha que ter metido mais Cola emborrachada aí pra tampar esse buraco Não Resolvi deixar pra lá, né Resolvi deixar pra depois Um belo jeito de começar uma sexta-feira de manhã Agora é seis e quarenta Mas era seis e pouquinho quando eu Quando eu acordei sobre ataque Fede, partido fórmico Droga Esse é pior Esse é abelha Sou o vario bônus da bunda preta Eis minha vida na casa nova Eu vou fazer um bônus da bunda preta Eu vou fazer um bônus da bunda preta